Item 20, processo 48.500, 31.90, 1.999, 43. Revisão do contrato de concessão de uso de bem público, número 53 de 2000, que regula a exploração da UHE Itumirim, localizada nos municípios de Aporé e Serranópolis, no estado de Goiás, otorgada por meio do decreto sem número de 12 de junho de 2000, a Companhia Energética Itumirim. Diretor, relator, doutor André Pepitone. A implantação e exploração da UHE Itumirim, com potência instalada de 50 megawatts, localizada no município de Aporé e Serranópolis, no estado de Goiás, foram otorgadas por meio do decreto sem número de 2000, 9 de junho de 2000, a Empresa Energética Itumirim. A exploração da usina foi regulada pelo contrato de concessão de uso do bem público, número 53 de 2000, de 26 de julho de 2000, com vigência de 35 anos. Em 30 de maio de 2012, a concessionária solicitou a recomposição do prazo da concessão, bem como a suspensão da exigibilidade dos pagamentos do uso do bem público, até a efetiva entrada em operação comercial da UHE. Justificou os pedidos pela dificuldade relativas ao licenciamento ambiental do empreendimento. E pela nota técnica de número 51, de 8 de fevereiro, a SCG examinou o pedido e sugeriu, entre outras providências, o encaminhamento dos autos ao Ministério de Minas e Energia, com a recomendação de que a contagem do prazo de vigência do contrato à concessão da UHE Itumirim iniciasse a partir de 25 de junho de 2003, ou seja, 1.064 dias após a assinatura do contrato. Em 18 de fevereiro de 2013, fui sorteado o relator da matéria. Destaca-se que, com o fundamento no novo artigo 4A da Lei nº 974, 7 de julho de 1995, introduzido pela Lei nº 12.839, de 9 de julho de 2013, o MME editou a Portaria 243, de 12 de julho de 2013, aprovando as diretrizes para a rescisão dos contratos de concessão de uso do bem público para a geração de energia elétrica, que compreenderam aproveitamentos hidrelétricos otorgados até 15 de março de 2004 e não entraram em operação até 30 de junho de 2013, é o relatório. Procuradoria. Esse caso aqui é parecido com outros que já foram objeto de manifestação pela Procuradoria, que, em parecer, havia inicialmente entendido que, em tese, situações como essa, podem dar ensejo à recomposição de prazo por ato do poder concedente. Então, seria uma decisão do Ministério de Minas e Energia. Contudo, a Procuradoria, em decisões mais recentes, manifestou a sua impossibilidade de opinar nesse sentido em face de razões de veto a propostas com conteúdo semelhante, que foram objeto de manifestação pelo Advogado-Geral da União, que vincula a posição jurídica dos órgãos jurídicos em geral da administração e também, portanto, da Procuradoria Federal junto à NEL. Por isso, a Procuradoria entende pela negativa do pleito. No pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, a concessionária solicitou que fosse estabelecido como novo marca inicial para o contrato de concessão de uso do bem público para a geração de energia elétrica a data da emissão da nova licença ambiental PREV. Ressalta-se que o modelo setorial vigente, à época da licitação do ALGEL e do Tumirim, não havia a obrigatoriedade de emissão de LP antes do certame. O empreendimento foi, todavia, licitado no leilão nº 299, acompanhado da LP emitida pela Fundação Estadual do Meio Ambiente de Goiás. Ocorre que a LP foi questionada e anulada judicialmente em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, o que, segundo a concessionária, ocasionou a perda do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Quanto ao mérito do pedido, observa-se que guarda semelhança com o caso do ALGEL Santa Isabel já deliberado por esta agência. Assim, todos os pedidos formulados pela SEIF fundamentaram-se no alegado desequilíbrio do contrato de concessão motivado pela cassação da LP original emitida pela FEMAG e pelo longo tempo transcorrido, quase 14 anos, para a obtenção da nova LP. Em relação ao pedido de equilíbrio econômico-financeiro formulado pelo consórcio de ESAI, titulado a concessão do Santo Isabel, a diretoria recomendou ao MME o reestabelecimento do prazo do contrato, o que não foi acatado pelo poder-se concedente. Acresce-se que o veto ao artigo 12 do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2013, que objetivava garantir o direito pleiteado pela concessionária, confirmou o entendimento contrário do poder concedente. Transcreve-se o excerto da mensagem nº 282, de 9 de 2013, encaminhado ao Presidente do Senado Federal. Então, as razões do veto é que o dispositivo modifica a alocação de risco ambiental prevista nos editais e contrato de concessão de geração de energia elétrica anteriores ao Decreto 5.163, de 2004, que já havia sido considerada pelos empreendedores no momento de decisão sobre sua participação no processo. Dessa forma, provoca desequilíbrio indevido nas relações entre o poder concedente e os concessionários. A nota técnica 99, também do Ministério de Minas e Energia, ao encaminhar a recomendação da ANEL para o caso de Santa Isabel, assinalou que, ainda que os atrasos na situação de obtenção da licença ambiental não tenham decorrido de atos praticados do concessionário, entretanto, ele não pode ser alegado para recompor o prazo. E destaca-se que, conforme apontado pela SCG na nota técnica 51, de 2013, os questionamentos do IBAMA acerca do licenciamento do Algué e Tumirim e seus possíveis rebatimentos já eram conhecidos, mesmo antes da realização do leilão número 2.99. Dessa maneira, a SCG entendeu que não devia prosperar o pleito da requerente, visando a recomposição do prazo da concessão do Algué e Tumirim, com o consequente reequilíbrio de economia financeira. E da nota técnica da SCG, cita-se o seguinte trecho. Aqui eu reproduzo o trecho que demonstra que, uma vez conhecido o risco de suspensão da licença ambiental da usina, não é possível imputar o agente licenciador essa responsabilidade pelo atraso nas obras. Acresce-se que a edição da Lei nº 12.839, de 2013, que incluiu o novo artigo 4A na Lei nº 90.74, e a edição da portaria nº 243, de 2013, indicam que a solução para os aproveitamentos hidrelétricos otorgados até 15 de março de 2004, que não entraram em operação até 30 de junho de 2013, não seria a recomposição do equilíbrio econômico financeiro, mas sim a rescisão amigável de seu contrato de concessão nos termos da lei. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo nº 48.500.00.31.90.99.43, voto por indeferir os pedidos de recomposição do prazo do contrato de concessão de uso de bem público nº 53.2000, de adiamento do pagamento da UBP, de dispensa de renovação da garantia de fiel cumprimento e de alteração do índice de atualização monetária do UBP, formulados pela Companhia Energética e Tumirim. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a Turi decidiu por indeferir os pedidos de recomposição do prazo de contato de concessão de uso de bem público nº 53.2000, de adiamento dos pagamentos devidos a título de UBP, de dispensa de renovação da garantia de fiel cumprimento do contrato de alteração do índice de atualização monetária do UBP, formulado pela Companhia Energética e Tumirim. Prost-Port. Prost-Port.